Para agilizar o atendimento regional de ocorrências pelos órgãos de segurança, o governo do Estado vai implantar 31 centros integrados de operações e emergência, o CIOPES. Além disso, também definiu nesta quinta-feira o número 190 como telefone único de emergência, contemplando Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. O decreto, que cria as duas medidas, foi assinado pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, no Palácio Piratine. A criação de 31 centros integrados de operações e emergência e a unificação de todas estas emergências num único número, como é nos Estados Unidos e no Canadá, emergência de bombeiro, emergência de segurança e emergência de saúde, um só número. Como é em toda a comunidade europeia, 27 países, línguas diferentes, um só número, 112, para receber quaisquer reclamações e emergências nestas áreas que fiz referência. Também aí o Rio Grande é pioneiro. Durante o evento, também foi oficializada a adesão da EGR, do Dair, da Vepo e da Polícia Federal, no processo de integração com o Estado nas áreas de tecnologia e videomonitoramento. Outro decreto assinado pelo governador transforma o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, em Batalhão de Operações Especiais, BOPE. A última medida anunciada foi a criação de um plano estratégico da segurança pública que servirá, pelo menos, para os próximos 10 anos. Podemos andar todos de cabeça erguida porque nós fizemos aquilo que precisava ser feito. Então eu quero agradecer a todos por isso. Nunca nos faltou nem coragem, mas acima de tudo, sempre procuramos ser transparentes e sermos verdadeiros em todas as nossas atitudes. Enfim, eu acho que nós iniciamos um processo de mudança, um processo de transformação e com certeza mudamos a cultura política do Rio Grande do Sul.